Música Ei, bola pessoal Olha os outros Olha os outros Pô, que? A que? Eu estou andando dentro daquela do banco Ele é Pug Ai Poxa, porra meu maestro olha ahhh 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 sim bastante anos eu estou ativo em quase está bastante chique bastante anos e agora eu estou no handbook sabe por que? eu não estou mais puxando eu estou aqui viajando eu estou muito ahhh 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 eu tenho o o mar é muito importante o mar o vento e as ondas o mar faz as ondas as ondas as ondas são feitas de água ahhh deram um metro uma água e a água vira um mar e e eu fui no mar leion e eu que eu eu vi a eu vi eu vi 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 e agora o fértil pode olhar o fértil? é o fértil é e aqui eu não vou me ligar mas eu não tenho que fazer porque não é o fértil fértil não fértil não fértil não sem fértil sabia? só que virava a ser fértil o mastal em todo lugar a arquitetura do Eros não tem do que reconhecer um mar e um crédito tudo isto que é legal esse está a areia as trevas aaaah o leite é o leite e ai o leite é o leite o leite é o leite é o leite é o leite bautiz o leite o leite e o leite ele tem E andar Andar de cima Abre Eu e meu pai Minha mãe Estava na casa E minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Daquelas pedras Houve uma água Que tem água viva Tem esquina Olha o shopping 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 E esse é muito legal E se você gosta desse vídeo A gente vai fazer Um monte Um monte Aqui e aqui Olha a gente Meu canal Agora estou morando Um prédio Uma onda Nosso prédio é bem baixo Aqui Olha o mar Awww Não é Você viu que eu não Que eu vi pai Pai você está vendo que eu estou vendo O que é? O Mar É Mar Tchau, tchau.